Boa noite, um abraço para você que acompanha o PUC TV Esportes, hoje é quarta-feira, dia de futebol e dos bons, daqui a pouco às oito e meia no Serra Dourada, o Atlético pega o ABC pela Copa do Brasil e às dez horas no Campeonato Brasileiro em Juiz de Fora, o Goiás pega o Botafogo e o Vila se prepara para sábado enfrentar o América Mineiro em Belo Horizonte. Muita informação e opinião no programa de hoje, comigo aqui no estúdio o Jean Damas e o Dante Keller, tudo bem Dante, boa noite. Boa noite Pasqueto, boa noite Jean, boa noite amigos de casa, para a gente fazer um parâmetro entre os clubes de futebol e suas administrações, a gente pode observar quem é viável, quem tem aí por exemplo um saldo positivo, quem tem um saldo negativo, mas tem cobrança e prestação de conta, quem não tem prestação de conta e quando tem já se sabe que é negativa, e aquele que nem sequer toca no assunto, essas são as diferenças. Tudo bem Jean, boa noite. Tudo bem Wendor, boa noite, uma noite abençoada para você, de casa Dante. O Atlético é até favorito, mas me preocupa muito a defesa atleticana, uma defesa que não é sólida, já tomou nove gols no Campeonato Brasileiro da Série B, uma defesa muito vazada, toma muitos gols, muito atacada e isso me preocupa para o jogo de hoje. O Goiás também não é favorito, vamos ver o que dá. Vamos ver no que que dá. E o programa hoje você participa com a gente pelo WhatsApp no 62, no 96934800, 96934800, mande a sua mensagem. Só uma pergunta, onde você estava em 1994, Dante, há 20 anos? Hoje, no dia de hoje eu estava... Não, é assim, você trabalhava onde e morava onde? Em 1994, eu morava sempre entre Neuropas e Goiânia, ficava lá e cá, né? E estava na rádio? Sempre fiz isso. Na oportunidade eu estava noventa e quatro, no começo de noventa e quatro na Difusora, no final já na Brasil Central. Foi quando o Galvão Bueno veio para a Goiânia. Tá certo. Eu fiz os jogos das eliminatórias da Copa, todos os jogos, em todos os países e naquele momento ali de ir para a Copa, aí nós fomos cortados por contusão. Ou então por indisciplina, sei lá. Você lembra, Jean, onde você estava em 1994? Lembro, lembro, lembro demais. Até porque foi o ano que o Brasil conquistou. Foi. Eu era pacoteiro de supermercado, assisti a final da Copa no Shopping Flamboiano na área de alimentação e depois foi para o Ricardo Paranhos. Que coisa linda, hein? Ele foi aquela farra danada. Eu estou perguntando isso porque hoje o nosso time inesquecível é um de 94. E onde você estava, Pasqueto? Cara, eu estava moleque, 13, 14 anos, morava ali no setor Bueno, assistimos a final, uma cambada de menino na casa de um amigo, ali na Avenida T5. E eu me lembro que o Brasil ganhou a Copa e saí correndo na rua. Mas era cambada do verbo, cambada ou cambada do verbo descambada? Não, é cambada do verbo, assim, um monte de menino, entendeu? Tudo menino do bem. Mas não é seleção brasileira o nosso time, sim o time do Goiás, hoje o time inesquecível, aquele de 94, que subiu para a Série A do Brasileirão e um time que tinha um monte de jogadores bons, daqui a pouquinho falaremos sobre o assunto, mostraremos a foto no quadro time inesquecível de hoje. Mas o primeiro tema do programa é o Atlético, que daqui a pouco, às oito e meia, pega o ABC na Copa do Brasil, o jogo é aqui no Serra Dourada e o Eric Maravilha vem com as informações do Dragão. E esquecer a Série B e pensar no ABC, é que o Atlético entra em campo nesta noite pela Copa do Brasil para a partida decisiva. Joga por um resultado, empate em 0x0 ou uma simples vitória, para se classificar e enfrentar o Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul. O técnico Marcelo Martellotti faz apenas uma alteração, a volta do zagueiro Lino à titularidade. Com isso, ele pretende ter um time bem entrosado, para vencer o ABC esta noite no Serra Dourada. O perigo é que a qualquer momento pode tomar um gol, a gente já passou por algumas situações assim e saiu na vantagem, quando a gente estava precisando vencer, a gente venceu. Agora a gente não precisa vencer, o empate de 0x0 classifica a nossa equipe, mas eu acho que tem que entrar atento por ser um jogo perigoso, a equipe do ABC é uma equipe qualificada, né, mas eu acho que a nossa equipe tem plenas condições de fazer um bom jogo e conquistar a classificação. O torcedor vai desembolsar R$ 40,00, é o preço único. Lembrando que torcedor com a camisa do Atlético ou mulheres pagarão meia entrada em qualquer setor do Estado do Serra Dourada. O time ficou formado com Márcio, Pedro Bambu, Arthur Lino e Thiago Feltri, Renan Foguinho, Léo Jorginho, Fábio Lima, Juninho e Júnior Viçosa. Aí o Dragão, moçada, R$ 40,00 o ingresso, tem meia para a promoção de camisa e também do time Mania, o jogo é contra o ABC, daqui a pouquinho a gente mostra a escalação do ABC que é treinado pelo Zé Theodoro, Zé Theodoro que não jogou nada, né Dante, como lateral direito, né? Não, só no Goiás, no São Paulo, na época dos minutos do São Paulo. Dante, uma pergunta, quem cruzava melhor, o Zé Theodoro ou o Vitor? O Zé Theodoro na época boa e o Vitor na época boa também cruzava, né? Depois ele foi ficando assim um pouco mais desgastado. Eu não sou de fazer injustiça com o Vitor porque o Vitor, ele teve ótimas participações no Goiás. Vamos lá de dragão então? Dante, essa escalação é o mesmo time que foi campeão goiano, o Martellotti depois de algumas tentativas volta com a formação, o ABC é o adversário, o Atlético tem o zero zero a zero, tudo conspira a favor do Atlético hoje pra passar pra terceira fase? Tudo até agora conspira a favor do Atlético, até o juiz apitar. Inclusive a hora que o juiz apitar o Atlético tá classificado. Apitou, começou. Apitou, começou, como disse César Rezende, que eu sou fã dele pra transmissão de jogos de TV. Aliás, eu sou fã do César Rezende desde quando eu era garoto, que a gente começou, ele um pouco antes, veio de Tubiara pra TV Anhanguera, trabalhava com o Adolfo Kroos. Não tá há 30 anos na Globo à toa não, viu Dante? Cid Ramos, Adolfo Campos, Paulo Augusto, Dralas Vaz na equipe da Anhanguera, tanto na rádio como na TV, que me ensinou muita coisa. Ó César, as coisas que eu não aprendi, você não, não foi você não, tá? Não vou colocar na sua conta não. Inclusive muita coisa assim que a gente encontra em um clube, em outro, ele fala, aí você fazia daquele jeito. Eu falo, pô, então eu nunca mais vou fazer. Dante. É, gosto muito do César. O César é gente boa e bom caráter, você tenha certeza disso. Agora vamos lá, o Atlético, pra gente não perder o fio da meada. Pra não perder o fio da meada, o Atlético é o mesmo que, inclusive com o mesmo time? Não, com relação, é o mesmo da final contra o Goiás. É o mesmo grupo. Do último jogo, sai o Paulo Henrique e entra o Lino na zaga. É o mesmo grupo. Essa volta do Lino ficou parecendo que tá voltando um jogador da seleção brasileira, assim como o Gaúcho do Vila, tá parecendo que é um jogador da seleção brasileira que tá encostado. A defesa do Atlético é a mesma, o Paulo. O Paulo tem um problema, ele nunca tem sequência de jogos, então ele nunca pega ritmo de jogo. Daí, às vezes, até sacrificam ele. Eu não sou de fazer isso, eu sou de colocar que a defesa é a mesma e os erros acontecem. Não só em função da defesa, do meio de campo, do ataque, que se a bola vem de lá pra cá, a tornoada, aquele lance que ele não subiu de cabeça. Alguém deixou ou proporcionou que fizesse o lançamento de lá. Alguém viu a bola viajando também numa distância enorme e não saiu. Então, ele não foi o único que errou, é isso que eu coloco. A defesa do Atlético é sensacional, não é, mas é a mesma que foi campeã. Ô Jean, tá animado com o Atlético hoje? Com a vantagem do 0x0? Não, é uma belíssima vantagem. Você buscou resultado fora de casa, você já tem uma vantagem jogando dentro dos seus domínios, dentro do Serra Dourada. Volta o Lino, que tem um pouco mais de entrosamento com o Arthur, tem ritmo de jogo. Um jogador que é melhor que o Paulo Henrique na bola aérea, sem dúvida alguma. E isso dá um pouquinho mais de tranquilidade. Não tomou gol na final contra o Goiás. Se bem que o Goiás também não vem fazendo gol contra ninguém. Então, talvez não seja um grande parâmetro. Mas dá um pouco mais de tranquilidade, me preocupa a defesa, mais uma vez. Com o Lino, sem o Lino, em jogos nacionais o Atlético sempre tomou gols. Então, essa é a minha preocupação. Se não tomar gols, hoje tá classificado. Pra mim, não vejo como uma barbada, não. Jogo duro, vai ter que jogar muito o Atlético. O ABC tá escalado. Nós temos aqui uma cartela. Com a escalação do ABC do Zé Theodoro, Gilvan... Jogou por aqui? O Gilvan? Não lembro, Dante. Somália. Somália é volante. Jogou no Botafogo. Vai de lateral direito. Suélington, Samuel e Luciano Amaral. O Michel Schmoller jogou. Esse Somália é aquele que... Simulou o sequestro. Simulou o sequestro. Não, do Bragantino. Jogou no Bragantino, lateral. Não, não lembro. Jogou? Eu lembro dele no Botafogo, no América de Natal e agora tá no ABC. Volta a escalação, por favor. Que chorou. Isso, simulou o sequestro. Michel Schmoller. Michel Schmoller jogou aqui no Atlético, de volante, um loirinho. Daniel Amora. O Xuxa jogou aqui no Vila, em 2006. É o mesmo que jogou no Napolina? É. É o mesmo? É o mesmo. Meia esquerda. Isso, meia esquerda. Rogerinho ou Renan Silva. Gilmar. Esse Gilmar já teve no Corinthians. Jogou no Náutico, na França. E Denis Marques, que eu penso ser o mais perigoso, né? Aquele cabeludinho, tipo Oséias. Ele jogou no Atlético? Aqui? Quem veio pro Atlético do Flamengo uma vez? Não é Oséias, não. É o outro. Não, aqui o Denis Marques não jogou. É um outro cabeludinho que veio também. Ficava muito contundido. Não, esse aqui não jogou aqui, não. Dante, ontem eu até questionei o Cleisson e o Jean. Ahn, eu queria saber a tua opinião. Eu tenho o sentimento o seguinte. Acho que hoje o Martellotto define a vida dele. Conhecendo um pouquinho o Atlético, se não passar pelo ABC, sem ganhar na Copa do Brasil. Eu acho que hoje ele define a vida dele. O que você acha? Eu acho que a vida dele tá definida, Pasqueta. Se ele não passar, você acha que ele fica? Ele é um cara bem. Dante, vou repetir. Eu acho que ele define a continuidade dele no Atlético hoje. Aí já não é ele que vai definir. Aí já é o Atlético que vai definir. Você acha que hoje podem definir por ele? Caso ele não passe? Eu acho que não deveriam. Porque se o Atlético pode definir da seguinte maneira. Ele quer continuar prestando ou ele quer voltar a ser o que ele era antes, quando ele não ganhava título? Ele pode definir. São seis meses dele aqui já e o trabalho é bom, mas... O Pasqueta, um treinador, ele precisa trabalhar um ano na equipe pra não tá excelentemente bem no time. Um ano. Pra ver se ele conseguiu todos os detalhes. Aí vai da escolha pra começar. Eu não quero dizer que o cara é ruim. Se você escolheu errado, o problema já é seu. Eu acho que um treinador tem que trabalhar pelo menos um ano e um cara que foi campeão ser mandado embora, no mínimo, no mínimo, desconhecimento da causa futebol. Pasqueta, boa noite. Acho que o Atlético vai passar pra outra fase. Qual o placar que leva o Atlético aos pênaltis? Outro um a um. Outro um a um exclusivamente. Abraço para o Dante. A mensagem aqui é da Rosana, viu Dante? Ô Rosana, já tava com saudade. Eu não vim ontem, né? Pois é. Aqui mais mensagens. Pasqueta, estou em Pontalina. O jogo do Dragão vai passar em algum canal fechado? Marcelo, vou ficar te devendo. A quarta-feira passada foi oito e meia e não passou em lugar nenhum. Eu sinceramente não sei. Vou tentar pegar aqui até o fim do programa e te respondo. Quantos jogos são hoje pela Copa do Brasil? Tem vários. Aliás, vamos lá com a cartela dos jogos pela Copa do Brasil? Tem jogo hoje que não acaba mais. E não tem canal pra estante de jogo, né? Não tem, né? Olha lá, Chapecoense-Ceará, às sete e meia. Tá começando já. Botafogo da Paraíba e Santa Cruz, aí às dez. Esses jogos são de ida. Bahia e América Mineiro. Esse jogo é de volta. O primeiro jogo ficou zero a zero. Lá no Independência. Atlético e ABC hoje oito e meia. Internacional e Cuiabá às dez. O primeiro jogo ficou um a um, lá em Cuiabá. Palmeiras e Sampaio Correia hoje. O primeiro jogo ficou dois a um pro Sampaio Correia. São os jogos de hoje na Copa do Brasil. Eu penso que o Atlético não vai passar, mas não tenho essa certeza. Não tenho mesmo. Pasqueto, lê essa mensagem. Seria um bom jogador para o Goiás? Ainda seria, Dati? Não, não. Paulo Baier, ele poderia ajudar um time da terceira divisão. Ele poderia participar de um elenco da segunda divisão. Agora, não lhe falta categoria. Não vai aqui. Não vamos aqui tirar os méritos de quem mais marcou gol. Os maiores artilheiros da era pontos corridos, né? Exato. Ô, Jean. Opa. O outro companheiro aqui fala. Pasqueto, ajuda nós. Não manda o Martelotti embora, não. Eu não mando. E também não mandaria. Acho que o Atlético não deve mandar. Estou de acordo com ele. Agora, não passando para fazer um buchicho pouco custo. Eu estou de acordo com ele. Não deve mandar. Não deve, né? Ontem você falou isso, né? Não deve mandar. É um bom treinador. O time está jogando bem. Esse ajuste defensivo é mais fácil do que o ofensivo. Pode se resolver e o Atlético pode crescer muito na competição ainda do Campeonato Brasileiro da Série B. Sim, Dani. Um detalhe que esse ponto sempre vem à tona é que acontece no Atlético. Quando eu falei isso, os caras não estavam aqui em Goiânia. Hoje eles estão aqui em Goiânia. Naturalmente, porque vão jogar aqui. Natural mix, como diz o Cunha Filho. Como diz um amigo meu um dia. Inclusive, já estão em campo. E já estão jogando. Quer dizer, nessa época o jogo já havia começado. Então, é que lá no Atlético tem um detalhe muito importante. É que parece que há mesmo um ciuminho do Adson com o Martellotti. O Adson fala, Adson, o Martellotti. Ele fala, olha, ele sabe muito bem como é que a gente gosta. Ele sabe muito bem como é que a gente quer o time. Ele sabe muito bem, mas isso é por conta dele. Isso é ele que sabe. Eu não me interfiro, eu gosto dele. Nós até temos um relacionamento com ele, profissional. Mas ele sabe muito bem como é que a gente gosta. Quer dizer, o repórter não vai largar de ficar perguntando com a insinuação dessa constante. Tipo assim, 24 horas por dia. Pegando o gancho aqui do Dante, então esse Adson é ciumento demais. Dizem que ele tinha ciúme do Valdivino, agora do Martellotti, de outros treinadores que aí passaram, de jogadores. Está difícil. Isso é mais, é pela asa que ele ganhou, né? É, vocês sonham as coisas. Nós não sonhamos. O que o Dante falou é correto. O que eu já ouvi de entrevista do Adson, dando uma cutucada no Martellotti, uma cutucada feia. O Adson não fazia isso, por exemplo, com o René Simões. Mas me parece que o Dante tem certo e criou a asa mesmo, que se tornou o jeito Adson de ser. Hoje ele cutuca o presidente, ele cutuca os jogadores, a imprensa, ele cutuca todo mundo. E outra coisa, essa asa pode até não ser cortada, mas uma hora ela cai, porque vai desgastando por si só. É verdade. No próximo bloco, tudo do Goiás, que às 10 da noite, 10 da noite, meu amigo, lá em Juiz de Fora, pega o Botafogo, é campeonato brasileiro. Nacional Borrachas, você procura, você acha. Completa a linha de máquinas, ferramentas, motores, estacionários, rodas, rodízios, adesivos, equipamentos de proteção individual e artefatos de borracha em geral. Fica na Praça Ok, em Campinas. Tem estacionamento próprio. Telefone 32919400. Nacional Borrachas. Você procura, você acha. Gesso Aliança. Há 14 anos no mercado, atua nas áreas de forro de gesso, forro acartonado, paredes acartonadas, construção em steel frame e o que há de melhor e mais moderno na construção civil. Drywall, substituindo a alvenaria convencional. Sistema moderno de primeiro mundo, sendo uma construção a seco. Montagem rápida, peso reduzido e muito mais economia para a sua obra. Gesso Aliança. Atendendo você, gesseiro e construtor, com vendas de materiais e ferramentas. Gesso Aliança. 32890066. Não dá pra comparar. Desconto e procedência. Meu carro eu vou levar. Não dá pra comparar. Pode vir que eu garanto. Aqui tem oferta de verdade. Gol 1.0, com ar, direção, vidros elétricos, alarme e travas elétricas. Só 26.900. Ótimas taxas. Troca com troco e a melhor avaliação do seu usado. Não dá pra comparar. Eu não disse. Não dá pra comparar. Saga, Saga Buriti. Voltamos com o PUC TV Esportes. Mande seu WhatsApp no 62-969-34800. Daqui a pouquinho tudo do Goiás que pega o Botafogo às 10 horas em Juiz de Fora pelo Campeonato Brasileiro. Mas, como todas as quartas-feiras a gente tem o quadro Times Inesquecíveis, vamos com o time de 20 anos atrás. E um time que subiu pra Série A do Brasileiro. É o Goiás de 94. O André Isaac separou a foto pra gente. Vamos lá, moçada? Com a foto. Olha lá, Dante. Walter, treinador. Walter Nascimento. Como é que chama o goleirão? Aquele que foi pra Nápio depois. Aqui é Adelson. Vamos com os jogadores primeiro. Adelson. Flávio, zagueiro. Sim. Tá lembrado, Dante? Richard. Kleber. Richard Augusto. Richard. 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 Kleber. Kleber. Luiz Carlos. Luiz Carlos. Adriano. Luiz Carlos. Adriano, certeza. Guará. Guará, certeza. Marcelo Borges. Emerson. Emerson, ponto esquerda. Maravilhoso. Emerson, ponto esquerda. O Zé Teodoro e o Augusto, que foram os titulares daquele campeonato, não estão nessa foto. Marcelo Batista. Aqui é Paulinho. Paulinho. Paulinho do Goiânia. Maravilhoso, né, Dante? Paulinho do Goiânia. Marcelo Batista tá lá na ponta. Dio. Dio. Evandro. Não, Lúcio. Evandro. Romero, Chavelli. Romeu. Romeu. Esse aqui, todo mundo conhece. Baltazar, artilheiro de Deus. Sabe o que eu falei pra Luciana Vitorino hoje na redação? É. Falei, Luciana, o Diego Costa é ídolo no Atlético de Madrid? Ela falou, é. Falei, o Baltazar é mais ídolo que ele, se você viaja. Mais ídolo que ele. Não é? É. Aqui é Heidner. Heidner. De Inhumas. Heidner. E aqui... Marcelo Batista. Marcelo Batista. E eu te pergunto, Dante, quem é esse aqui, ó? Tom Dato. Esse aqui, ó. 3A da Silva. 3A. Aqui é o Marcos Tom Dato, ali é o Henry Lawar. Henry Lawar e Tom Dato. Aqui é o Ricardo Lima. Esse é o Ricardo Lima. E aqui o Dr. Mauro Machado, com um pouquinho de cabelo do lado de migode. Aliás, eu já vi essa foto na internet, assinada pelo Ricardo Lima. Tá vendo? Esse é o João Campos, aquele outro? Pois é, eu fiquei na dúvida. Será que é o cara de antes? Tá com cara de João Campos. É, João Campos, velho de guerra. Tá com cara de João Campos. Nesse ano, Goiás... É a geral cheia, né, Wendor? É a geral cheia. Aqui, aqui dá pra ver um pouquinho da geral. É o Heidner. O Dante, esse ano o Goiás ganhou da Desportiva aqui 2x0, no meio da barra e subiu, né? Olha o estádio, Pasqueta. Presta atenção como é que tá o estádio. Serra Dourada. E não é assim uma parte com um buracão no meio, não. Vamos supor que hoje estaria ali um buracão que pegaria um terço desse pedaço que tá mostrando aí, né? Não, tá lotado o estádio. O buracão aqui, ó, é essa meiuca aqui inteirinha, ó. Não é mais, né? O buracão é um terço isso aí, quase. Ó, não estão nessa foto o Zé Theodoro e o Augusto, que eram os titulares. Eu me lembro bem desse time. Esse time era Kleber... Quem que é esse aqui? Qual? Esse aqui, de cá. Dio. Esse aqui é o Dio. Dio, 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 Dio. Esse é o Dio. Esse é o Dio, Dante. Agora, eu me lembro bem desse time. Não tem alguns jogadores nessa foto, porque a base desse time era... Era Kleber, Zé Theodoro, Kleber, Zé Theodoro, Richard e Luiz Carlos e o Augusto. Sim. No meio campo, Heidner, Heidner... Heidner... Romeu? Não, não era o Romeu. Romeu foi no outro ano, 95 no brasileiro, né? Era assim, era Heidner... Adriano, Adriano... Heidner, Romeu, Paulinho... Marcelo Borges. O ataque era Paulinho, Baltazar e Emerson. O Emerson, esse ponto esquerdo aqui, maravilhoso. O meio era o Evandro Chaveirinho. Ah, é? O meio era o Evandro Chaveirinho. E o meio campo era Heidner, Adriano e Chaveirinho. Paulinho, Baltazar e Emerson. Esse era o time base. E esse time subiu pra Série B e só não ganhou a final contra o Juventude em Caxias, porque o Kleber tomou um peru lá, por baixo das pernas. Frangaço. Depois, mais pra frente, terminando o programa, a gente repete a foto. Conheça a Vivar Imóveis e Decorações. O que há de melhor em imóveis cromados, em alumínio, em acrílico, com qualidade e preço justo. Na Vivari, você tem uma completa linha de banquetas, cadeiras, mesas, sofás, poltronas e muito mais. Na Vivari, você encontra elegância, conforto e qualidade, que deixarão o seu ambiente mais aconchegante e requintado. A Vivari fica na Avenida Jamel Cecílio, número 1811, o telefone é o 3541 0577. Goiás e Botafogo, 10 da noite, hoje em Juiz de Fora. As últimas do Verdão com Humberto Castro. A volta ao G4. Pelo menos, momentaneamente, se vencer ou empatar com o Botafogo, é em Juiz de Fora. O Goiás é o mandante, cumpre mais uma punição do STJD, ficando longe da torcida, mas recebendo uma cota de 150 mil reais. A gente tirando informação, chegou até a gente que Juiz de Fora é a cidade mais carioca de Minas, então com certeza vamos ter torcida contra. A gente tem que pagar essa punição, não tendo culpa, nós jogadores não tendo culpa, mas temos que pagar. E por um mando ser nosso, temos a obrigação de chegar lá e tentar fazer valer isso e conquistar uma vitória. A equipe que entra em campo sabe que do outro lado tem um adversário animado, depois da goleada de 6 a 0 sobre o Criciúma. Uma tensão não só ao lado direito, acho que a equipe num todo. Eu acho que a gente tendo a mesma postura que tivemos no jogo contra o Atlético, onde conseguimos marcar as duas beiradas, onde também era um ponto muito forte da equipe deles, a gente tem tudo para matar essa jogada forte da equipe deles e consequentemente poder, como eles saem bastante, também deixam bastante espaço. Eu acho que tem tudo para ser um grande jogo, um campo grande, então vamos ter espaço para jogar também. E não só se preocupar com o adversário, temos que nos preocupar também de impor o nosso ritmo, porque necessitamos da vitória. Aqui a gente comentava que o Goiás pirraçou o Botafogo e o Carlos Alberto, porque não liberou a documentação. E aí o Carlos Alberto sem chances de jogar hoje, não joga. Porque se o Goiás libera, regulariza, ele vai para o jogo. O Wagner Mancini contava com ele. O Goiás fez bem, Dante? Mas, rapaz, para falar a verdade, quase estão achando que fez bem, pelo fato de que ele foi, não se paga mal com mal, né, Pasqueta? Então, assim, não sei, mas se for para pagar mal com mal, acho que o Goiás fez bem. Porque o cara encasqueta em jogar tudo que sabe. E para mim já fez mal, viu, Dante? Já fez mal, porque... Você acha que ele reforçaria o Goiás jogando? O Goiás foi emocional, não racional. O Carlos Alberto hoje não reforça o Botafogo. Seria bom para o Goiás. E o Botafogo... Eu não aposto nisso, não. O Botafogo... Eu não aposto nisso, não. Esses caras... Bola o Carlos Alberto tem de sobra. Mas não joga, é igual o Adriano. Tem, não joga, tem, não joga, não mostra. Eu penso que ele não vai dar um chute no Botafogo. Eu penso que ele vai jogar partidas... Contra o Goiás, ele poderia tomar um Red Bull energético, dar uma louca nele e jogar tudo que ele sabe, entendeu? Futebol tem disso. E o Botafogo pode pagar na mesma moeda, porque desde ontem... Não, isso aí não pode não, Pasquinha. Não, não, não. Não, não, o Botafogo... Ele vai pagar a mesma moeda. O Botafogo vai pagar na mesma moeda. O fim dessa história será a mesma. Porque o Goiás, desde ontem, tem a resenha... O mesmo, né, o Vitor? Que ele pode trazer o Júlio César... Sim. Que é aquele lateral esquerdo que jogou aqui em 2009. Ele tá onde, o Júlio César? Tá no Botafogo. O Botafogo demora um ano pra liberar o Júlio César. Um ano sem força de expressão, entendeu? Bom, o jogo é às 10. O Goiás com o Thiago Mendes improvisado na direita, com o Juliano improvisado na esquerda, o Thiago Real de volta ao time e um novo ataque. Danilo e Esquerdinha. Bota fé, Jean? Será que é um ataque? Não falei um novo ataque. Será que será um ataque? Acho que a expectativa maior é sobre esses jogadores. A expectativa é grande ali na frente. A mudança do esquema tático, as alterações. Que o Goiás tenha um pouquinho mais de posse de bola e consiga atacar com qualidade. Porque ser atacado pelo Botafogo em todo momento, com o Emerson inspirado, querendo dar a resposta, dar a volta por cima como ele quer, é sempre muito complicado. É um grande jogador. Acho o jogo parelho. O Goiás não é a baba do Criciúma. Vai endurecer para o Botafogo, mas acho que o Botafogo leva um pequeno favoritismo. Ô Dante, e aí? Aí que o mande-campo é do Botafogo, né? É, pior que é. O mande-campo é do Botafogo. E não era, né? E não foi a CBF que tirou, não, né? No papelinha do Goiás. E não foi a CBF que tirou, não. Não vem com essa de tribunal, não. O Goiás poderia muito bem jogar por aqui. Tumbiara. Tumbiara. Onde jogou o Botafogo. Como é que chama aquele bairro? Da entrada lá direita de Brasília? Guará? Não, cidade ou Gama, né? Ali no Bezerrão, né? Que você quer dizer. No Gama, não é um estado novo? É, novinho. Poderia ser no Bezerrão. Se o outro, Mané Garrinche, é caro. Poderia ser no Bezerrão. Poderia ser aqui no estádio de Goiás. Pra mim, na minha opinião, nos três lugares aqui. Tem lugares ótimos pra se jogar. Sabe o que é? Se apertar muito, tem estádio no Brasileiro aí, que é pior que o de Anápolis, que é o Jonas Duarte. Eu acho que tem que ter 100 km no mínimo, Dante. É, é Tiranapolis, né? É, é Tiranapolis. Mas pra mim tem Goiatuba, tem Itumbiara, Tem... Dessa aí, só Itumbiara que deu mais de 100. Quilômetro? Goiatuba é 160. 160? É. É, Jatai tem 300. Rio Verde tem 220. E... Quirinópolis. O estado de Catalão, eu já não boto ele nesse bolo. É. Quirinópolis, Bichinho Vieira, tem condições. E tudo seria uma atração novíssima, que lotaria o estádio, seria ótimo. O Botafogo tá escalado pelo Wagner Mancini, é o mesmo que venceu 6x0 o Criciúma. O Botafogo é 13º com 4 pontos. O Goiás, nesse momento, é 8º com 7 pontos. Cabara a birra com o Edilson, né? Tava com birra com o Edilson, não colocava o cara pra jogar. E ele é muito bom no lateral direito. Bolívar. Aí tá o canal, viu, Goiás? Em cima desse aí. Dória e Júnior César. Gabriel. Eu acho um jogadorzaço esse Gabriel, esse volante do Botafogo. Bolat, Jorge Wagner e Daniel, que fez três gols contra o Criciúma. Ali é Zebadios, Dante. Ou Zebadios? Zebadios. Não, não, não. Não creio. Não creio. Não creio, nem acredito. E o Emerson, nem acredito. E o Emerson, cheio. O Botafogo é um time que depende muito do que será esse garoto Daniel. É um garoto? É garoto da base. Garoto da base, né? Depende muito do que será esse garoto, porque ele revelou uns três aí que logo de cara se tornaram fenômenosinhos, né? É. Depende muito do que será ele. O Sheik, ele vai jogar tipo... Ponta esquerda ali. Um dia sim, um dia não. O Sheik, ou é de helicóptero, ou vai de ônibus mesmo, chega atrasado. Mas ele até não tem esse problema de contusão. Ele voltou bem. Não, o negócio dele é contusão, não. É indisciplina. O negócio dele é que ele tem dica que o helicóptero estraga. Joga demais. Ele tem dica que ele chega atrasado. Ele não tem, assim, aquele juízo. O meio campo do Botafogo é bom demais, né? Gabriel, o Bolat. O Bolat é muito bom. Joga muito. Vamos dizer que não é tão sensacional. Igual você colocou algum jogador, jogador zaz. O Gabriel é um grande jogador. É bom. São bons, né? São bons jogadores. Gabriel é um grande jogador. Um abraço para o Fábio do Novo Mundo. Olha aqui. Boa noite, pessoal. Estou num churrasco em casa, curtindo vocês. Parabéns pelo programa. Elismar, Vila Mariana, Aparecida de Goiânia. Elismar, estou indo. Manda o endereço. Nem para convidar, hein, cara? Nem para convidar, hein? Você gosta de uma carne assada, Dante? Nem falaram o nome aí do jogador. Qual jogador? Que eu falei que jogou do Flamengo. Ah, é o Josiel, viu, Dante? Josiel, né? O Camiludinho. O telespectador aqui mandou a mensagem. Daqui a pouquinho eu... Artilheiro do Brasileiro pelo Paraná. Isso. Ou ele foi naquela época? Naquela época. Antes de ir para o Flamengo. Exatamente. É verdade que o Goiás negocia com a meia Felipe Menezes, que estava na reserva do Palmeiras. Artur, cidade satélite, Aparecida de Goiânia. Acredito que está chegando a hora de repatriar. É o tipo de jogador que vai chegando um nível de salário que dá para repatriar, você entendeu? Você acha que seria uma boa? É o que dá. É o que dá. Pelo que querem fazer. Aí vai aquela questão. Então o Goiás não contrata pela qualidade, pela conveniência. Você está querendo diminuir o potencial do Goiás? Não. Não sou eu que quero. Quem quer são os dirigentes. Seria uma boa? Os dirigentes querem estabelecer um valor para o Goiás ser isso aí. Um nível intermediário. Aí só dá para contratar daí para baixo. Nesse time hoje ele joga. Tecnicamente. Nesse hoje ele joga. Você acha que seria? Nesse joga. Ele tem aquele negócio também, né? O que, Dante? Ele não sei se ele é mimado. Eu não sei se ele machuca. Ele é dia sim, dia não também. Pasqueta, o Goiás faltou pensar um pouco. O Maguito é Esmeraldini de Jatai. Poderia ter feito uma baita promoção e jogar em Jatai. O Maguito já largou o Jatai tem muito tempo. Viu, Marcelo? Ele está aqui em Aparecida de Goiânia. Mesmo assim poderia ter jogado em Jatai tranquilamente. Não, o estádio lá é muito bom, né? Está doido. E tem um quase igual lá em Quirinópolis, o bichinho em Vieira. O Quirinópolis eu não conheço. Aqui, para a gente ir para o intervalo. Não seria interessante o Goiás procurar jogadores no mercado sul-americano? Já que está tão difícil encontrar bons jogadores no Brasil? Seria. Seria melhor o Goiás melhorar o nível dos seus jogadores. Aí já é questão de cofre. Din-din na... Inhambu na capa. E outra coisa. Ah, mas não... Aí já é questão do seguinte. Para se ganhar, tem que investir. Raimundo teve aqui com a gente. É um negócio muito interessante. Eu tenho pensado nisso o tempo todo, que o Raimundo falou aqui com a gente no programa de domingo. É sobre o sócio-torcedor. Mas é sócio. Aquele... Não é igual esses clubes fazem aqui em Goiânia? Que eles lançam um, quebram, pegam o dinheiro dos torcedores e somem com aquilo. O cara tem direito a... Lança outro e some com aquilo. Lança outro e some com aquilo. É sócio-torcedor que o cara tem direito a votar. Entra nas dependências do clube. E se ele parar de pagar, entrar nas dependências já é o óbvio, né? Já é assim que eu diria. Mas os caras não querem, né? Mas assim, eu acho que... Sabe o que é para solucionar o que eu digo? É para o cara votar no presidente. Participar da vida política do clube. Participar. É sócio do clube. Com esse nome é... Literalmente sócio. Pagar uma mensalidade, tiver em dia, participa. Não tiver, não participa. Não. Tem que estar em dia, esse senhor. Ou então vai ter que colocar tudo para trás para um dia votar. Exatamente. Ou então voltar a ser sócio. Aí, você tem que fazer algum tipo de coisa que o cara não para de pagar. Porque o que eles fazem aí, não? Isso aí, sabe? Eu estava com vontade de falar que é roubo? Acho que eu não vou falar, não. Então não fala. Ah, então é roubo. Vamos para o próximo bloco. Daqui a pouco o assunto é o Vila Nova, que sábado pega o América Mineiro em BH. Daqui a pouco vamos repetir a foto do Goiás, que foi vice-campeão da Série B em 94, mas voltou para a Série A. Daqui a pouquinho a gente repete a foto. Agora vamos de Vila Nova. Tigrão joga sábado contra o América Mineiro em Belo Horizonte. E aí, moçada? Daqui a pouquinho, então, eu vou com algumas mensagens. Daqui a pouquinho o pessoal vem com as matérias do Vila. Aqui, para a gente ler algumas mensagens. Jogo campeonato goiano, sub-13, Jardim América e Anápolis. Amanhã, 3h30, no campo do Anápolis. Destaque para Vitinho, do Jardim América. Valeu, garoto. Pasqueto, boa noite. O problema do Vila não é atacante. Ai, gente. Pedro Almeida, balneário. Ô, Pedro. Geralmente você lê tudo, mas hoje... Lê as mensagens tudo, Pasqueto? Segundo ele, o problema... Ou então eu não lê mensagens. Não, segundo ele, o problema é aquele senhor que faz aquele ritual lá nas arquibancadas. Tá? É que ele escreveu uma palavra aqui, quase que eu falei. Se o Walter voltar, brigamos pelo título. Dá-lhe verdão, divino, setor oeste. Não volta, né, divino? Não volta mesmo. Fala aí da gente, galera. Mande um alô para a galera da Bueno Mototaxi. Estamos vendo vocês todas as noites. O melhor programa de esportes do Centro-Oeste. Valeu, moçada. Um abração. Mande um alô para a galera da Achicha. Achicha? Não tá bom. Achicha tobreano. Bomba! O que é isso aqui? Aqui, ó. Denis Marques é o novo atacante do Goiás. É demais. É demais. Goiás Série B 2015. Será, gente? Não é possível. O Danilo que mandou essa mensagem aqui. Não, 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 não. Por que o Denis Marques é tão ruim assim? Não, não. Passou, né? A idade eu não... Você acha que ele reforça? Para a Série A não dá mais não. Denis Marques? É. Quem joga igual ele aí? Não, não tem não. Tem que ver se o Danilo, né? Agora eu iria atrás de... Ah, não, o esquerdinho entrou muito bem, mas... O esquerdinho ainda não dá para falar, mas esse Danilo... Mas, uai, que é isso, gente? Denis Marques. Amigo, amigo Pasqueta, agora meu Vila vai para frente. Hoje o treinador deu meia hora de treinamento e finalização. Agora vai. É Ederson, tá gostoso. Tigrão, o Ederson. Ederson, que mora no Ponta Cayana. Abraço a todos. Tá no ponto? Então vamos lá, então, com Vila Nova. Elenco colorado de olho nas orientações do novo comandante. Um treino intenso, com muita movimentação e inovação. Movimentos que não são tão comuns nos treinos de futebol. E cobrança, já que o tempo para recuperar os pontos perdidos é curto, antes da parada para a Copa do Mundo. Olha, ele tá, acima de tudo, dando continuidade. Mas, por enquanto, é o trabalho que vinha fazendo o Sidney. Pelo que apresenta, é um treinador que gosta também da intensidade no treinamento. Então, com certeza, vai cobrar muito a intensidade de jogo. Né? Encurtar as bolas, ser agressivo. Né? Vai continuar pedindo uma equipe com essa identidade. Né? Mas, é esperar agora para ver qual vai ser a filosofia dele. O foco da coletiva era o estilo de Valdemar Lemos trabalhar. Mas, Álvaro, que não teve um bom começo nesta Série B, aproveitou para desabafar em relações às críticas que vem recebendo da torcida colorada. O futebol, ele nunca... Você nunca vai ser lembrado. São poucos os homens que são lembrados pelo que fez no passado. Pelé, Maradona, Zico, no Rio de Janeiro. Né? Você acaba sendo cobrado pelo que você faz no momento. E quando o momento, ele... Você começa, não começa a 100% dos resultados, dos resultados vindo. Você, claro, que encontra dificuldade e é cobrado. Né? Eu creio que muitos torcedores, eles... Eles lembram da minha passagem de 2011, onde eu quebrei a perna e não pude jogar. Né? Terminei jogando, mas quando eu voltei a jogar, já não... A equipe já não tinha chances, né? Na Série B, mas... Mas voltei e joguei. Né? Às vezes, o próprio torcedor não lembra que... Eu tive em 2011 aqui e abri mão de todo o meu salário. Né? Vou ficar no Vila. Né? É... Muitas pessoas falaram da saída do Sidney Moraes. Não, não. Eu vim para o Vila Nova. Quem me trouxe foi o Vila Nova. Então, eu vou permanecer no Vila Nova. Além de Valdemar Lemos achar a saída para o grande gol esperado, outra preocupação é a de achar um substituto para o volante Radamés. Contusão muscular na coxa esquerda. Afasta o jogador dos dois próximos jogos. Seu substituto no único treino desta quarta foi Nenê Bonilha, ao lado de Gilmaque. E mesmo sem sair o gol, com técnico novo, elenco limitado e pedreira pela frente, Álvaro acredita que a situação pode reverter. Vão chegar, não para mim, mas também para os nossos atacantes, né? Que estão apreensivos para poder fazer o gol, para poder dar uma vitória para o Vila, para poder acalmar os ânimos, né? Então, eu creio que isso tudo vai chegar. Rapaz, parece até que o Vila, então, eu não sabia dessa história do Álvaro ter... Umberto Mão nos salários. Parece até que estão fazendo um favor para o Álvaro, voltando ele agora. Até porque esse não estaria na justiça contra o Vila também, né? Agora, eu sou justo. Eu lembro que o Álvaro jogou muito a maioria da carreira dele. Sem dúvida. Goiás arrebentou, Palmeiras, Atlético Mineiro, Seleção Olímpica, Flamengo em 2009, campeão brasileiro jogando, São Paulo, Inglaterra, França. Jogou muito a carreira dele quase inteira. Não, não, ele jogou muito tempo. Ele jogou muito também. Muito futebol, muito bons a guia, muito bons a guia, muito bons a guia. No Flamengo titular, no Goiás titular. São Paulo jogou demais, quando é que foi para a Europa. Ele nunca foi, na minha opinião... Claro, claro que é a sua, sim. Eu penso que foi sempre, na maioria da carreira dele, um grande zagueiro. Agora não é mais. Pronto. É fácil ser justo. É. E parece, agora parece que estão querendo fazer um favor para o Álvaro, voltando ele esse ano. E por falar em ser justo, eu acho que a gente pode ser justo também e lembrar que tem gente que tem memória, viu? Viu o meu nome dele? Álvaro. Eu tenho tanta memória que o nome dele eu já esqueci hoje. Mas eu lembro do Félix, Carlos Alberto, Brito Piazza e Everaldo. Clodoaldo e Gerso, Jair Tostão, Pelé e Rivelino. Eu lembro do Amauri, Triel, Macalé, Alexandre e Nonoc. Tuíra, Matinha, Frazão, Lincoln, Paguete, Raimundinho. Eu lembro do Bajons, Davi, Altamiro, Demi, Furneca. Eu lembro do Curioi, Mosca. Eu lembro do Fernandinho, Guilherme. Eu lembro de muita gente. Agora você eu vou lembrar a vida inteira, Val. Fazendo esse tipo de discurso. Da outra vez que você esteve aqui, aquele outro treinador que eu também esqueço o nome dele sempre que eu gosto, foi embora e você falou, não, eu não vim com ele, eu sou o Vila. E agora o... O Elio dos Anjos? O Sidney. Também vai embora e você vem com o mesmo discurso. O Álvaro, por que não tem calas? Ô, Jean. O que que você... Assim, eu senti que parece que o Álvaro voltou, assim, meio o povo fazendo favor pra ele, oi? Ah, não sei. Nem sei se é isso. Agora, tem algo que o Álvaro me falou que me chama a atenção. Todas as vezes que o jogador não começa, o time não começa 100%, a torcida cobra. Ah, não, Álvaro. Precisa nem ser 100%. Se fosse 50%, 25%, não tá dando nem 10% a produção do Vila Nova, é muito ruim, né? O torcedor já começou a desanimar de novo a Série B, porque é taca atrás de taca. Futebol ruim atrás de futebol ruim. O Vila Nova precisa melhorar e melhorar correndo. Não dá pra esperar muito mais, não. Tem que melhorar e rápido. O Radamés fora, dois jogos. Rapaz, agora que eu lembrei, eu lembro do Pedro Baladida, Nelson Tung, 18. Eu lembro do Zé Geraldo de idade, eu lembro do Paguete Raimundi lá também, no Atlético. O Radamés fora, dois jogos, contusão muscular. O Nenê Bonilha no lugar dele. Eu pensei que o Arthur fosse ter uma chance, viu, Dante? O Arthur, olha, quer melhorar a marcação, ele vai ter chance. Olha, quer ele amadurecer mais. Ele vai ter chance, muita chance ainda. É um jogador que tá começando agora e que vai ter chance, sim. Eu gostaria de ver o Arthur, mas eu penso também que tá bem escalado. Eu acho que até dá uma melhorada ali na velocidade do meio de campo. O Radamés, então... Se não gostou, foi do Bonilha. Não, eu acho que o Arthur não pode, de maneira alguma, ficar na reserva do Vila Nova, porque ele não joga menos que nenhum desses que estão aí no meio do campo do Vila. Tenho dúvida. Pra mim, ele joga mais. Dante, você acha que o técnico do Vila deveria retornar o Vitor e o Neto Gaúcho? Ozeias, Rio Formoso, o programa está ótimo. Obrigado. Eu acho que com o Neto Gaúcho ele não devia fazer a covardia que faz. Aliás, foi uma mancha muito negra no trabalho do Rony, do Tim, que eu nunca esperava essa falta de coleguismo e de respeito ao próximo deles. E quanto ao Gaúcho, né? Mas jogar, não. E quanto ao Vitor, é simples a conta. Desde que o Vitor voltou, que foram buscar ele, que ele estava fazendo aqueles serviços pessoais em casa, na enxada com o pai dele, e que ele voltou, que agora eu aprendi muito. Vamos fazer as contas do que o Vitor foi útil e ele foi, eu não diria inútil, foi prejudicial. Vamos fazer as contas do que foi benéfico e prejudicial. É o benéfico. Teve um jogo que ele saiu feito doido, driblou, caiu em cima da bola e que tocou foi o gol que classificou o Vila. É o lançamento pro Frontini. É, o lançamento pro Frontini. Foi ótimo. Ele, sempre que ele tá na reserva, ele entra e faz um jogo bom. Agora, vamos ver os inúteis? Umas três expulsões, uns cinco cartões amarelos, mão na bola jogando vôlei dentro da área. Faz o balanço. Se você achar que ele foi mais útil que inútil, ele deve voltar. Eu, não. Um abraço pra esse monstro, Dante Kelly, e para o Jean Damas também. Aqui quem manda o abraço é o Eduardo Henrique, do setor Conjunto Cachoeira Dourada. Um abraço pra mãe dele, a Dona Antônia. Dona Antônia. Parabéns, professora, aguentar esse Henrique aí no pé da senhora. É claro que é brincadeira, o cara tá me abraçando. É só uma hora de brincar. Boa noite. Pasqueta o Rafael Vasco foi dispensado pelo Vasco. Ele serve pro Tigrão o Fabrício Ramos. Correndo. Jogou aqui em 2012. Correndo. Aí, de certo, agora aqui, se ele vier, ele vem com mais cartazes, porque da outra vez eles mandaram ele embora daqui da marra, né? Não. Não, ele foi negociado. Tentaram renovar com ele. Foi pro Ceará. É. Ele foi negociado com o Ceará. Que não. Ele não renovou com o Vila, o empresário dele. Ele demitiu o Vila. Márcio Melo. Foi pro Ceará, do Ceará foi pro Vasco. Rafael Vasco é bom jogador. Ele não tem juízo. Aqui, ó. Aí já é melhor o Vitor. Hã? Que já é nosso aqui, né? Um abraço pro... Pra quem que é aqui, gente? Ih, não encontrei o nome. Daqui a pouco eu leio a mensagem. Nós vamos pro intervalo já. Eu sei o substituto do Radamés. O garoto Arthur. Esse aqui acho que o Arthur deveria jogar. Olha, o jogador prato da casa, eu vou lembrar uma história aqui. Eu tenho memória, viu, Álvaro? Capaz que... Não, você não tava nem aqui. O Wallace, irmão do Formiga, o Formiga veio do Santos. Do Santos. O Formiga teve uma passagem no Santos antes de vir pro Goiás. Foi sim. E foi o melhor jogador do campeonato goiano na época. O Formiguinha, aliás, é uma pessoa espetacular. Quer mandar um abraço pra ele. Passado um, dois anos, o Formiga veio. O Wallace veio. O Formiga trouxe o Wallace. Ele era de... Juiz de fora, se não me engano. Juiz de fora. Ele veio. O Wallace entrou nas categorias de base do Goiás. Eu tinha uns amigos que jogavam lá. Na época o Zé Teodoro jogava, os caras jogavam. E o... Lá em Neuropos eu tinha o Piau e o Totonho. Amigos meus lá de Neuropos que jogavam. Inclusive moravam lá no Goiás. O Wallace não pegava o time. O Wallace não dava conta de jogar. Foram um, dois, três, quatro anos. Insistência. Insistência pra ele entrar no time titular. Lutaram com ele porque sabia que ele era bom. Pois da partida aí, quando ele entrou, ele foi umas três, quatro vezes seguidas o melhor jogador do futebol goiano. Então não se mede um jogador por um, dois, três, quatro, cinco jogos. Se mede por anos de trabalho. E isso deve se fazer com o Arthur. Qualquer precipitação tá atrapalhando o Arthur. Essa insistência pra colocar o Arthur na marra atrapalha. O Arthur vai ficar, é bom. Os meninos do Goiás não podem falar que ele já não presta mais. Tem que insistir um, dois, três, quatro anos. É assim que se faz time de base. Luva Nozé, Teodoro, Cacau, aquele ponto, tudo. Não foi saindo, estourando o time de cima, não. Futebol é assim. Tem que ter paciência hoje. Calma amanhã. E tem que ser assim. Se não quiser, pode virar uma perereca por lá na parede. E aí, Jean? Não, pra mim o Arthur tem que ser titular. Já mostrou que dá conta. Não é aquele processo que tá acontecendo no Goiás. Bate lá em cima, não joga bem e volta. Não, o Arthur foi titular e jogou bem sempre. Pra mim tem essa diferença. Agora, o intervalo. Daqui a pouco, então, a gente volta com o último bloco do programa. E ontem o Sidney Moraes estreou no Náutico com uma eliminação. Uma vitória, porém uma eliminação. Vamos lá, com os gols de Náutico e América de Natal. Olha lá, o Náutico fez 2x0, mas não foi suficiente. Tá eliminado o Náutico. O América de Natal continua na Copa do Brasil. Se o jogo foi na Arena Pernambuco e não deu 500 pagantes. Acho que a melhor maneira da gente analisar o Sidney é acompanhar a carreira dele. Vamos ver como é que vai ser, né? Se ele é tão ruim assim. Vamos aguardar. Só tá começando a carreira. Tão ruim assim. É. O América de Natal eliminou o Náutico. Ontem também teve Asi e Havaí. Asi e Havaí. Esse jogo, aliás, foi Havaí e Asa. Olha aí, ó. O Asa jogando de preto. O Havaí fazendo o gol dele também. É o passo do Marquinhos. O Marquinhos é bom de bola, hein, gente? O Marquinhos é aquele veterano que faz falta em todo time, né? Tipo o Paulo Baier até agora. Vamos pôr o Paulo Baier no Vila hoje. Você perguntou pro Goiás. Eu acho que no Vila já faria muito bem. Nossa. O Paulo Baier na série B. Ele arrebenta. Só de gol que ele vai, mas que é de falta. Ele já ganha muitos jogos. Gente, rola. E eu botaria ele pra jogar lá na frente, assim, tipo centro-avante, perto do gol. O cara na cara e não erra. Sem posição. Deixa ele fazer o jeito que ele quiser. Eu dava 10 pra ele e falava, ó, você vai hoje? Resolve pra fazer. Vê onde é que você quer ficar lá, meu. Vamos repetir a foto do Goiás de 94 aqui, moçada, por favor? Vamos lá? Do time inesquecível. Que coisa linda o Serra Dourada, hein? Walter Nascimento, Henri Lauar, Adelson, Tom Dato, Mauro Machado, Flávio, Richard, Kleber, Luiz Carlos, Adriano Guará, Marcelo Borges, Emerson, Paulinho, Dio Evandro, Romeu, Baltazar, Heidner e Marcelo Batista. É só pra falar que esse aí não é o Dio, tá? É. Não, esse aí é o Dio. Vamos valer uma crush? É esse aí no... Uma crush? Você não tem erro, não. Vamos valer uma barela, laranja, um bolo de três cores? Eu tô lembrando desse moreninho aí. Diozinho, olha. Ah, é o Dio hoje. É o Dio. Sabia fazer gol, né? Porque depois ele raspou o cabelo, né? Foi o cabelo raspadinho depois. O Dio é uma pessoa espetacular. É daquele nível desses camaradas que o Goiás tem hoje aí. Por exemplo, o Guará. Você viu o Guará aqui? Que pessoa fantástica. O Guará trabalha no Goiás. O Augusto, que pessoa fantástica. O Augusto trabalha. O Dio, o Lúcio. O Richard trabalha no Goiás. São caras assim que é preciso conservar a humildade. O Romeu, o Romeu gosta demais do caráter dele. O Marcelo Borges, quem diria que ia virar o comentarista que virou. Ótimo, é bom saber. E sensacional, né? Vamos lá, para as últimas mensagens. Valdemar Lemos é muito melhor que o Sidney, que é um bom comunicador e ponto. Vamos esperar a carreira dele para a gente ver. Valdemar vai querer mostrar o erro e injustiça que o Atlético cometeu com ele. Só que ele vai ter que pedir pelo menos, no mínimo, 10 reforços. Menino velho. Então o Tigrão está enrolado. Não, mas está enrolado. Toda vez que obrigam o Vila a trocar de técnico, quem fez isso está obrigando o Vila a contratar mais 10. Dante, para encerrar aqui, mande um abraço. Pasquete, fala para o Dante, mandar um abraço para a galera dos cafajestes. Juninho, Vila Redenção. É lá do lugar lá? Redenção é lá para cima, né? Vila Redenção. Vila Redenção. Eu lembrei do Juninho lá em frente. Pois é, mas não é lá onde a galera manda abraço para a gente. Um abraço para os cafajestes. Cafajestes. É, o cafajestes no bom sentido. O que é isso aqui? Esse moreno não é o Tiãozinho? Não, não, ali no Goiás, não. É o Gil mesmo. Não é o Tiãozinho, não, hein, gente? É o Gil, 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 Gil. Muito bom o programa. O Tiãozinho é outro cara espetacular, ó. Vocês poderiam inovar. Toda segunda, às 10 horas, quero saber sobre futebol e tem que ficar vendo bem amigos. Crie um programa falando dos goianos. Junto a vocês três, mais o André Isaac, vai ser show. Vinícius, eu sei que o Dante topa. Você topa ou não? Segunda, 10 da noite. Eu fico doente o dia que eu não estou escalado. Eu fico mandando um e-mail o dia inteirinho, cutucando os caras, enchendo o saco da produção o dia que eu não estou escalado. Ou não é? É verdade. Tchau, Dante. Tchau. Tchau, Gil. Um abraço. Boa sorte para o Atlético e para o Goiás.